Caralho, essa Butterfly tá se fazendo de difícil num nível absurdo, pô. Vamos! O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. E essas são as skins. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Salon e muito mais. Para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Vocês lembram que ontem eu peguei várias facas Doppler aqui no csgo.net, né? Para fazer o sorteio para vocês de dezembro. Para quem depositar no csgo.net usando o cupom Profit, os sorteios mensais sempre são de altíssimo nível. Esse mês atual, novembro, estamos sorteando uma Alpe Prince, uma Alpe Hidra, mais uma Glock Fade e 16 facas Marble Fade. Para 19 vencedores diferentes. 130 mil reais é o valor estimado desse sorteio. E para o mês que vem, a gente já está esquematizando a Alpe Gangner e todas as facas Doppler. A gente vai, ao menos, igualar o valor do sorteio mensal de novembro. Então, pelo menos, esse sorteio vai valer 130 mil reais. Eu acho que vai passar de 130 mil. Mas aí, se por um acaso der, por exemplo, 120 mil, eu vou completar com mais facas até chegar, pelo menos, a 130 mil. Então, a gente já vai direto ao ponto. E é o quê? Todas as facas Doppler necessitam-se de uma faca Doppler que é super cara. Qual é essa faca Doppler? A Butterfly. 3 mil dólares está aqui disponível para a gente tentar pegar ela no CSGO.net hoje. Eu estou com 2.600 dólares de saldo. Espero eu que seja o suficiente para pegar essa faca. E lembrando, CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. A cada dólar que você depositar no CSGO.net usando o cupom PROFIT, há uma chance de ganhar os sorteios. Tem sorteio diário, tem sorteio mensal, tem sorteio especial, tem sorteio da meia-noite. Se você quiser mais informações sobre os sorteios, vem para live, twitch.tv barra saldo. Eu explico mais para vocês sobre os sorteios. Agora, vamos lá. Para dar um tirinho de 0,5% nela é 22 dólar. 30 dólar? 0,68%? Qual é o dream, Saulão? Ai, pagar. O dream é pagar. Mas o dream do dream mesmo é pagar e sobrar ainda uma grana, tá ligado? O que pagar e sobrar uma grana é o dream do dream. Esse seria o dream do dream. Ah, meu Deus! Paga. Mê. 77,77, mano. Agora vai. Saul, hoje eu ganhei uma luva, vendi e depois ganhei duas facas. Louco, tá? Louco e sonhador. Tá azedando. Vai para a invisible, Saulão. O que o chat tá falando? Para ir para a invisible, eu vou confiar na caldo do chat, mano. Eu vou confiar na caldo do chat, mano. Caralho, ganhei. Se não pagar agora, fodeu. Não pagou. Aqui, fodeu. Chegou o momento que eu não queria que chegasse, velho. Chegou o momento que a gente vai ter que vender essa Delore aqui, velho. Porque o foco é pegar as skins para vocês. Então essa butterfly eu vou ter que pegar de qualquer jeito. Mano, eu vou primeiro nela. Mas depois eu tenho que recuperar. Aqui nós temos que tentar ganhar essa butterfly Doppler e sobrar saldo porque a gente ainda precisa buscar várias facas Doppler. Então não dá para, tipo, pô, pagar na hora que acabar o saldo. Não dá. Vamos ter fé que essa butterfly aqui vai pagar, tipo, agora. Ué, para a gente conseguir recuperar eu vou ter que arriscar, velho. E arriscar muito. Invisible até pagar uma up gang, né, tá ligado? Mas não vai ter que ser. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Segundo as 10. Tá show de novo. Aqui se vem a gang, nós recupera tudo. Oh! Beleza. Beleza, 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 beleza. Essa daqui eu vou manter. Já deu uma salvada. Continuemos. Continuemos. Vamos. Ah, K pagou o hip dos 2,600. Agora a gente ainda está uma graninha no negativo, ainda considerando que a gente vendeu a Alp Dragon Lore. É, estamos um pouco... Não estamos mais. Ai, é isso. Pronto, as duas pagam a Dragon Lore, mais ou menos. E nós temos... Ufa. Ai, vamos para cima dessa Butterfly de caralho agora. Ferra. Voltamos para o jogo. Na moral. E aqui é fé na Butterfly. Bota no modo rápido. Então mora no modo rápido de maluco, velho. Modo rápido vai que você nem vê. Tá perigando. Calma, 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 calma. Não, 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 não. Vamos, 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 não, não. Mano, se der bom eu vou pegar até uma skin para sortear nesse vídeo. Basta vir essa Butterfly e eu pego até uma skinzinha para sortear nesse vídeo, mano. Tá. É o jeito. É o jeito, é o jeito. Aqui nós vamos precisar do Milagre de novo. Milagre de Invisible. Beleza. Beleza. Mantemos a Alp Medusa, que paga 2.5. Seguimos. A AK paga abertura das 10, pelo menos. Se a gente ganhar mais uma de mais ou menos 2.5K, a gente guarda também e usa o saldo restante na Butterfly. Caralho, essa Butterfly tá se fazendo de difícil num nível absurdo, pô. É que a Invisible salvou nós lá naquela hora, mas, né? Vamos. Caralho, é isso. Pronto. Tamo no jogo de novo. Deixa eu ver um negócio. Beleza. É isso. Ô, Butterfly. Tamo junto, tá? Valeu. Já era, já era. A Raul não tava disponível, deu a opção de troca a Butterfly. Beleza. Mano, como prometido, ganhamos a Butterfly. Vai ter sorteio nesse vídeo. Vou pegar uma skin maneira pra sortear pra vocês aí nesse vídeo. Pô, vou pegar uma faquinha. Uma Shadow Daggers Autotronica. Aqui eu não quero nem saber, é 33%. Vou pegar essa Shadow Daggers Autotronica aqui pra vocês. Pra quem deixar o like... Oxê. Pra quem deixar o like, comentar e for inscrito no canal. Então deixa o like, se inscreve e comenta. Pronto, ela já tá na conta. Chegou a Butterfly. Nova de fábrica. Fez e três. Já temos a Butterfly Doppler pro sorteio de dezembro também. O sorteio de dezembro até o momento está formado por Alp Gangner, Butterfly, Carambit, M9, Talon, Baioneta, Canivete, Estileto. Tudo Doppler. E a gente ainda tem que buscar várias outras. Minha intenção é sortear todas as facas Doppler. E se não chegar nos 130 mil reais, eu agrego mais Dopplers repetidas. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIC. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. É assim mesmo que vocês estão querendo a Butterfly, guys? É desse jeitão aqui? Tá ok pra vocês? Puta que pariu. Float. Nossa. Float 0.009. E nem parece phase 3, né? Parece phase 4. Se você ganha essa Butterfly, tu vende pra fazer alguma coisa. Se sim, o que você vai fazer com o Pix dela? Ou tu mantém no inventário. A Shadow Daggers Autotronica de vocês vale a bagatela de 928 reais. Tá na conta aqui também. Pra você participar do sorteio dessa Shadow Daggers Autotronica StatTrak testada em campo, basta você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e comentar. Aí aproveita e comenta o que você faria depois de ganhar a Butterfly. Imagine a hipótese. E agora vamos ver quanto vale essa Butterfly. 13.500 reais no Pix. A gente tem que considerar que aquela que a gente pegou é 0.00, né? É 13.800. Tem um overpay aqui de 300 reais. Valor Steam, digamos assim, 18.678 reais. Se você quiser, o link do CS GONETE vai estar aí na descrição. Cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. E o seu depósito também vale pra participar dos sorteios aqui do saulão. Sorteio mensal, sorteio especial, sorteio da meia-noite, sorteio diário. Sorteio diário. Hoje, luva especialista T Esmeralda, 5.400 reais. Só quem depositou dia 3 do 11 até o final da live participa desse sorteio. Aí tem o sorteio mensal de novembro. Alpe The Prince, Hydra, Glock Fade, mais 16 facas Marble Fade, 130 mil reais. Quem depositou no mês de novembro por completo participa. Sorteio especial Butterfly Gama Doppler, 21 mil reais. Pra quem depositou do dia 20 do 10 até o dia 25 do 11, participa também. Saulo, então se eu depositar agora 10 dólares no CSGONETE usando o cupom PROFIT, eu vou ter 10 chances em cada um desses sorteios? Sim, 10 chances no diário, 10 chances no mensal, 10 chances no especial. E uma chance no sorteio da meia-noite. Inclusive, vou aproveitar pra fazer um sorteio da meia-noite agora, que acabou de passar da meia-noite. O sorteio da meia-noite é um sorteio criado, onde todos têm a mesma chance de ganhar. Então todo mundo que depositar no CSGONETE, em qualquer dia, participa com a mesma chance de todos. Tem que ter utilizado o cupom PROFIT, é claro. E quem levou foi o SNOWZZ. O SNOWZZ ganhou uma navaja manchada de 800 reais. Ah, Saulo, quanto o SNOW depositou? Eu não sei, mas não faz diferença. Ele pode ter depositado 1 dólar, 10 dólares, 100 dólares. É a mesma chance pra todos. Pronto, o sorteio é realizado. Tá aí, agora é só ele aceitar a faca. CSGONETE, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Tamo junto, meus lindos. Um beijo no coração de todos vocês. E fui! Tamo junto, hein? É nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.